E aí pessoal, vamos fazendo o jogo? Bom galera, vou trazer aqui rapidinho um negócio que eu fiz a mais, estão vendo que tem umas estrelinhas aqui nas cartas em off eu decidi fazer isso, o que que na verdade é isso aqui? é pra gente identificar quais as as cores das cartas, porque pelo plano de fundo não dá pra entender, por exemplo, essa aqui é claro que é vermelha é claro que é amarela, mas essa daqui por exemplo, que tem todas as cores não fica tão clara, então eu coloquei as estrelinhas só pra ajudar a gente a identificar se uma carta tem mais de uma cor ou não que eu acho que vai facilitar pra gente o código pra colocar essas estrelinhas não foi tão complicado basicamente a gente tem o nosso card compact e aqui no base eu adicionei as estrelas tá, um jeito mais fácil de mostrar eu vi aqui, ele mostra quais as diferenças que eu fiz aqui na verdade em cima é só ele jogou pra baixo, né as informações e aqui ele mostra pra mim as estrelinhas eu coloco em estilo, no flex, alinhei e tal e renderizei as estrelinhas com as cores então nada muito complicado mas se vocês quiserem tá lá no repositório lembrando que você pode acessar o repositório tá aqui, ó github.com.br wimaker.br tcg.react esse é o repositório todos os cores que eu faço inclusive spoilers, né vão sempre estar aqui só tem um branch então vocês vão conseguir ver todos os commits desse branch né então tem aqui, ó vamos ver aí em commits 36 commits alguns commits são referentes aos vídeos específicos alguns deles são alguns ajustes que eu faço depois, né por exemplo isso aqui é adicionar a cor o indicador de cor, né então essas foram as mudanças e é claro que aqui tem coisa que mudou só o alinhamento, né a formatação da página tá porque tá muito grande ali modificou aqui tá e tem essas cartas que eu renderizei aqui em cima também só pra testar né se elas estavam ok bom tirando isso de lado vamos voltar aqui pro nosso projeto tô até com medo de tão grande que já tá esses vídeos mas se tem a galera assistindo eu fico muito feliz e aí eu vou continuar fazendo aqui tá, galera dia 3 em julho agora eu tenho outra cirurgia pra tirar um parafuso que tá na minha perna por causa da primeira cirurgia e vamos ver como é que vai ser a minha recuperação mas até lá eu vou gravando o vídeo pra vocês bom vamos tirar aquelas cartas do comecinho aqui isso aqui foi só um exemplo só pra verificar se as cartas existiam ou não né se o design tava correto pras cartinhas já sumiu todas beleza bom no último vídeo a gente fez aqui o esquema terminou de esquema de movimentar as cartas pra um lado e pro outro né porém a gente ainda não tá fazendo isso na API a gente não tá salvando isso na API pra salvar isso na API galera eu vou precisar criar a API pra adicionar essa informação e também vou precisar fazer integração tá então a primeira coisa que a gente pode fazer a gente tem aqui um user controller e o gcard controller esse gcard controller aqui galera e o a intenção dele é mais com relação as cartas né vamos supor que você é um administrador e tá criando cartas então seria isso né no caso do deck né ou vocês adicionam um deck ou vocês podem continuar um deck controller né ou vocês podem continuar a desenvolver aqui mesmo tá como é que a gente já tá pegando o deck da pessoa né eu acho pode ser aqui mesmo tá mas se você achar que ficou muito bagunçado aí você pode separar né pra um outro outro tipo de API tá então vamos copiar essa daqui eita copiei não copiei errado galera tá e o nome dela vai ser aqui tem o user id deck então vai ter o user id também né então user id tá e aqui vamos criar um add card deck pode ser assim que basicamente vai nos deixar adicionar uma carta pra dentro do deck tá que esse método que vai fazer ele vai utilizar um service né então se a gente olhar aqui no nosso service a gente tem algumas informações né e a gente tem até o deck service a gente pode agora separar aqui utilizar o deck service pra fazer isso tá então tem o get user deck a gente pode fazer aqui ó public add card deck tá o que que a gente precisa aqui a gente precisa do user id tá e a gente também precisa da card gcard id que é a outra string lembrando que eu tô simplificando certo seria ter mais um id né pra saber se eu possuo a carta ou não mas eu tô assumindo que todo mundo tem todas as cartas tá isso aqui depois dá pra gente mudar claro beleza isso aqui vai chamar o deck propositor né vamos ver o que tem dentro do deck propositor aqui a gente só tem o get user deck e aqui ó a gente tem a informação tá então a gente pode vir aqui ó e se é pra adicionar um id aqui dentro é muito simples a gente só precisa criar né acessar essa informação e adicionar o id dentro desse array certo então public eu vou repetir o que o servidor tava falando né o service tava falando public add card deck user id string e gcard id também é um string né lembrando que isso aqui é um string se você olhar aqui ó gcardid.id é uma string por isso eu preciso dos dois como string tá beleza então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar se eu tenho esse esse deck aqui né então a primeira coisa a gente pode vir aqui fazer um const user deck a gente pode chamar o get get user deck que vai nos dar exatamente qual é o deck do usuário né então a gente já tem user id a gente pode passar aqui depois que a gente tem user deck o que eu preciso acessar é o gcards id né então gcards então user deck ponte de cards id ponto add or push né push que é o método array se isso daqui for no banco de dados a gente não colocaria método array né mas depois no final do projeto eu vou mostrar pra vocês como integra com o banco de dados né a ideia é até o fim desse projeto a gente conseguir jogar online o joguinho de carta beleza então eu vou dar um push aqui né e vou adicionar a nova carta tá a gente pode fazer uma verificação aqui pra não duplicar a carta é se user deck ponte de cards id includes gcard id né e eu não quero que aconteça então eu vou colocar um negativo aqui na frente se não incluir eu vou adicionar a carta pra mim tá e já que a gente tá aqui vamos colocar o remove aqui também né public a gente vai precisar de mexer no remove né remove card deck mesma informação né qual que é a carta a gente pega o deck e aqui é um pouquinho diferente né a gente vai pegar aqui o gcard id né aqui eu não preciso verificar né porque eu vou simplesmente me infiltrar né então a gente vai vir aqui o gcard id vai receber esse mesmo valor tá aqui a gente tem que verificar se o user deck existe né então if user deck pelo menos isso a gente tem que fazer né se o usuário tem a informação tá aqui eu não removi nada né então vamos colocar aqui vamos retornar alguma coisa aqui return removed só pra e aí se não return not found tá então beleza só pra lá na nossa API a gente conseguir distinguir né se deu certo ou não então user deck user deck gcard id agora não preciso de interrogação porque eu tô verificando se ele existe né e aí eu vou pegar esses mesmos valores vou dar um filter tá todos os ids para cada id eu quero procurar o id que é diferente do gcard id então eu tô removendo da lista todos os ids né que são iguais o gcard id fazendo dessa maneira tá então procura filtra entre todos os ids quais os ids não são esse daqui e aí ele vai remover o gcard id tá beleza e aqui a gente pode ó aqui na verdade é remove não é added aqui sim a gente pode dar return removed e aqui return not found ou a gente pode fazer assim tá ou a gente pode dar uma olhada como a gente fez aqui a gente utilizou como erro né eu acho que é melhor usar o erro ao invés de responder uma string tá aqui a gente retorna que adicionou e aqui a gente vai colocar um erro né só aí quando a gente retorna o erro a gente não retorna a gente dá um throw new error not found tá eu vou copiar isso aqui e aqui pode pode ser ok beleza então a gente já tem os dois métodos um pra adicionar um pra remover tá vamos voltar lá pro nosso service deck service então tem esse daqui e eu vou copiar também o remove tá aí pra gente utilizar a gente já tem o deck repository aqui então a gente coloca deck repository .add card né e aí a gente passa o user id e o gcard id aqui aqui eu vou colocar uma variável porque ele tá me respondendo uma variável um texto então eu vou retornar na verdade isso aqui a gente pode retornar isso aqui direto aqui ó ele vai retornar o texto removed ou added string pode ser assim mesmo string e aqui a gente vai colocar mesma coisa remove card beleza então fez só o proxy aqui né caso tenha outro tipo de lógica pra ser feita ele faria aqui né no caso o nosso repositório aqui tá fazendo a lógica mas a gente só tá fazendo a lógica no repositório porque o nosso repositório ele tem um banco de dados fake aqui né se ele tivesse um banco de dados real ele chamaria a API do banco de dados e não teria nenhuma lógica dessa né seria mais simplificado mas aí teria que ter um banco de dados rodando 100% né beleza então removi beleza vamos lá pro controlador agora aí no controlador a gente tem o user controller e a gente já criou aqui ó add card deck então a gente vai pegar aqui ó response tá e vai chamar this one deck service ponto add deck aí galera pra gente poder pegar a informação do deck né a gente vai precisar aqui ó do body tá do request e aqui a gente vai chamar por user id e o segundo a mesma coisa ponto gcard id tá vocês estão vendo que aqui tá bem feio né fazer dessa maneira então a maneira legal de fazer é assim ó const user id vírgula gcard id é igual ao request body o que que eu tô fazendo aqui eu tô extraindo essas duas informações do body aqui dentro tá e aí fica mais fácil né fica mais bonito ó ficou mais bonitão tá e aí se a resposta for igual a added a gente pode mandar uma resposta falando aqui ah a gente pode mandar a resposta mesmo se não a gente pode mandar aqui Na verdade esse else nem precisa galera Porque se der erro Lá no nosso Na nossa API Ele vai mostrar qual foi o erro Então deixa do jeito que está assim Ou é isso ou a gente Ah, vai ter que fazer o trycat Vamos fazer um trycat aqui Try Vamos tentar fazer isso aqui Se não funcionar A gente pega o erro E a gente vai fazer Vamos só jogar o erro mesmo Throw Erro, beleza Tá, vamos copiar isso aqui Que eu acho que para adicionar vai ser parecido Colocar aqui Um comentário Add card to deck Eu estou achando que isso aqui Depois vai ser melhor separar mesmo Em outro lugar Por enquanto fica aqui, tá galera Normalmente galera Quando você trabalha em uma equipe Você revisa o código, né Para saber se aquilo ali faz sentido Ou não faz Eu vi eu revisando o meu próprio código E aí eu vejo que tem um monte de coisa Que dá para melhorar Só que como eu estou gravando os vídeos Eu tento colocar essas notas Falando que isso aqui dá para movimentar Ou coisa do tipo Porque se não Atrasa muito, né Para a gente poder produzir E fazer certinho Mas a ideia é essa Presta atenção aí No que eu falo mais ou menos Para vocês entenderem Se você está tomando a decisão correta Ou menos Menos ruim Aqui a gente vai colocar remove Remove E aqui vai ser remove Remove Beleza Eu acho que é isso Bom Essa parte está pronta Então a gente tem as nossas API A gente não vai conseguir testar agora Se não tiver o postman Ou coisa do tipo Porque a gente está trabalhando com post Mas aí no próximo vídeo A gente vai integrar Isso daqui Lá nos botõezinhos Da nossa UI Beleza Se você acompanhou até aqui Deixe seu gostei Um comentário aí Para eu ficar bem feliz E a gente se vê no próximo Grande abraço Falou e fui E a gente se vê no próximo